E aí galerinha do YouTube tranquilo, aqui é o Grilo na área e hoje vamos de demo e a demo do dia é Transform Fall of the Cybertron, temos aí Êxodo, Dead from both multiplayer e o SETIC. Nessa demo só está disponível realmente o Deezerous e vamos lá, essa demo foi liberada hoje na PSN, provavelmente está liberado também na Xbox Live e de alguma forma para PC direto para o site deles, é uma demo de 2GB, tá galera, uma informaçãozinha técnica aqui desse jogo, ele foi desenvolvido pela Raimund Studios e está sendo liberado e publicado pela Activision, A verdade é a Unreal Engine 3, vai ser liberada para PC, Playstation e Xbox 360 nos Estados Unidos no dia 20 de agosto de 2012 e no dia 24 de agosto de 2012 na Europa, ele é um tiro de terceira pessoa e estará disponível para single player e multiplayer. Ok, basicamente isso é uma continuação do Transform Fall of the Cybertron, na verdade esse é o Fall of the Cybertron e é uma continuação do anterior, que era o War for Cybertron, certo? Mecadron? É entre a Guerra Civil emISA, Cyber se began. Que joga-se foi na política mundial, foram? Entra aqui, cara deILLA! É, tudo bem, estou compartilhando no presentation. É tudo bem! É tudo bem, a própria συν Oakland. É antigamente aião tornada a regra do Cybertron, foi aberta todas as mãos para combater! Eu vou começar a olhar para a luz, e logo em seguida começa a batalha. Aí é para testar realmente os controles do jogo, a luz. Ok, e logo em seguida os inimigos invadem a nave. Não atire, eu sou médico. Coloque-os no furoide. Pegue-os, Bumblebee! Isso é meu óptico! Aqui, eu tenho esse aberto. Todos os inimigos chamam de furoide. Vem para o relávio. Coloque o fogo que envolve metal, e é muito dentro dos planos de nave. Não tem algo menos na natureza. Geralmente os jogos mais fodados são aqueles jogos que mostram a natureza. Você consegue ver que gráfico é animal. São jogos de detalhes de natureza, ou detalhes de gráfico que realmente fazem diferença. Aí é tudo nave, é tudo metal, então você não vai ver uma diferença fantástica. Movimentação do boneco. Eu gostei da movimentação do boneco, não é difícil controlar. É bem fácil, não tem vários comandos, então os comandos que tem no jogo são comandos básicos. Você consegue utilizar todos eles na partida sem misturar os comandos ou algo assim. Eu achei esse bonequinho meio estranho. Eu começo a jogar, ele sei lá, parece uma tartaruga. O que é que ele vai se transformar? Ele tem o mesmo nome daquele robô amarelinho do filme, do primeiro filme. Eu não sei se ele troca de forma de filme-by-filme ou de jogo-by-jogo, de jogo-by-jogo, de jogo-by-jogo. Então vocês botem aí no comentário se vocês acham que realmente é isso mesmo, ou não. Porque eu não sei de fato a história real do Transformers. Eu sigo o filme, eu gosto do filme, eu gosto de escrever de referência especiais, mas eu não sei de fato que se trata a história. Essa demo, pelo que eu vi, é realmente para testar os comandos do jogador, do boneco. Então vocês podem vir aí, eu tenho o Slash na corrida dele. Mas tá, eu vou fazer bastante coisa na demo, tá? É uma demo que é bem legal. Não deixo de jogar essa demo. Beleza. Ok, é relacionado à música do jogo, ao som ambiente, eu achei bem legal. Esse som da voz dos robôs é bem legal você escutar, sabe? É uma ferramenta bem bacana. É, basicamente, nessa demo, você vai ter duas armas. Eu não consegui achar, se tem uma terceira, não consegui achar como é que faz para pegar. Como vocês podem ver na tela ali, tem a quantidade de munição que ele tem no lado direito, os 115 ali nesse momento. E apertando o triângulo no Playstation, se eu não me engano, ele vai trocar a de arma primária. Do lado esquerdo, ele vai ter o... a defesa, né? O sub e a vitalidade dele, o life. Você carregou aí, era de propósito pra fazer aquilo ali. Ok. Aí ele tá falando pra trocar de lado, tá vendo? É, você tem a opção de trocar de lado pra pegar um cover, pra pegar uma... uma proteção ali. E eu acho que isso é mais preferência mesmo, porque... de visualização da tela. Legal agora. Seu rifle pulso pode meltar todo o panel. Você acha que você pode rush-o por lá? Legal, ué, a interação que você tem nas cenas é bem bacana, ó. Beleza? É, eu não encontrei por quanto será vendido esse jogo na Europa e nos Estados Unidos, mas eu creio que é um padrão de... em torno de 40 euros, 40 dólares. Bumblebee, você está lá? Olha que bacana, no escuro ali, ó. Bem bacana as flores dele. E o mais legal é quando ele se transforma. E essa pirueta que ele dá, né? Bem bacana. E tá aí o porquê que ele parece um pouco uma tartaruga, né? Porque ele é uma espécie de uma navezinha, meio oval, meio redondinha. Você vê aquela parecendo uma tartaruga. Nessa nave você tem um pulpo ali do lado, que é o L-2. E tem o correr, que é o Slash normal, que é o L-1. É, não dá pra fazer muitas coisas quando ele tá transformado aí dessa navezinha, é só correr mesmo. Cada robô deve ter alguma coisa diferente. Quer dizer, provavelmente, cada robô tem alguma coisa diferente. Nave, um avião aí, um tanque de guerra, alguma coisa assim. E eu fiquei brincando aí de transformar. Uma forma que eu achei bem bacana essa pirueta que ele dá. Bem legal, né? E aí vai mostrar que vai dar pra recarregar e trocar de arma primária. Nessa parte aí que eu vejo que consigo trocar de arma primária com o triando. É como vocês forem ver, o nome dele é Bobblebee ou alguma coisa parecida com isso. E eu tenho a impressão que é o mesmo nome dos filmes. Então, é, é isso aí. É, mesmo que brinquedinha, né? Tá quase chegando ao fim da nossa demo. Essa arma que eu peguei é um canhão, praticamente. E já era ele. Deixa eu correr aí, ó. Pegar mais um canhão da arma. Beleza. 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 Esse cara aí no finalzinho. E esse é o finalzinho da demo aí, que vai mostrar muitas cenas bacanas do jogo em si. Eu espero que gostem dessa série que eu estou trazendo sobre demos e veteranos do topo. Se você gostou, joinha e favorita nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu estarei trazendo várias informações sobre os jogos, nossos jogos e temas. E é isso aí, galerinha. É, um abraço a todos. É, fiquem em paz e até mais com esse cantinho da demo. É, um abraço a todos.